Musical Improvável, todo mundo joga, todo mundo de pé... No Musical Improvável eles vão cantar, dançar, interpretar... E pra começar, o Musical Improvável, a gente vai usar uma das frases que vocês escreveram pra gente, que é ''lágrimas não são argumentos''. Olha que nome bom de musical, hein? ''Lágrimas não são argumentos'', é o título do Musical Improvável, que começa agora. Você é uma trouxa, porque aí o que ele faz? Ele chora e aí você volta com ele? Você é uma trouxa! Trouxa, ele tava chorando, ele tava emocionado... Onde é que você encontra alguém que chora hoje em dia, hã? Ele tá fingindo, boba! Fingindo o quê? Como é que finge que chora? Ah, isso que foi! Viu? Se for ele, eu vou expulsar ele aqui! Você não vai expulsar ele da minha casa, porque você tá na minha casa! Oi, amor! Oi, amor! O que ela tá fazendo aqui? Ela tá gerando um climão, só isso! Tudo bem? Como assim, um climão? Climão, ué! Olha, amiga, eu vou dar uma volta então no parque, tá? Tchau, Sônia Invejosa! Sônia, o que você tá fazendo? Antes de você ir embora, eu queria esclarecer algumas coisas! Ah! Para, Sônia! O quê? O que você fez que eu não entendi? Eu vou fechar a porta! Ah, tá! Não, é porque você não saiu, então é isso aí! Eu vou esclarecer com você agora algumas coisas! Ah, eu adoraria esclarecer! Sabe por que eu vou esclarecer? Eu vou te contar o que tá acontecendo! Ai, Sônia! Você engana minha amiga faz um tempo E faz o céu emocionar como se estivesse num templo Você apenas cria pra ela uma ilusão Não fala assim não! Mas eu sei que você na noite vira um putão Você catou a Angélica, a Flávia, a Suzana, a Carlinha Isso não é brincadeirinha E aí você vem com lagriminhas Querendo a minha amiga de volta pra você Quer saber, eu vou no parque correr Vai se fuder Tábata, essa garota está viajando, Tábata! Ela está viajando, Tábata! Eu nunca faria isso com você! Você sabe, eu estou sempre aqui! Eu te amo! Eu não... Eu não... Sabe... O que ela acha? As coisas... Ai, lindo... Não chora, amor! Não é tudo bem! Não... 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 Ai... 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 Seu telefone, amor! Seu telefone! Deixa que eu te... Hum... Alô? Oi, gato! Oi, mãe! Tudo bem? Tá precisando de alguma coisa em casa? Ai... Vem pra cá, papai! Tá precisando de alguma coisa, eu passo na padaria? Eu tô precisando de você aqui comigo agora! Ah! Quer um leitinho? Ok! Você sabe o que eu quero saber Eu quero saber Se você falou com ela Que eu serei a única na sua janela Me diga se você já deu o fora Porque na minha opinião já passou da hora Ah! Escute, meu bem Escute, meu bem Escute com atenção Porque não é assim, não Como é que é, então? Eu não quero pagar a pensar Preciso fazer ela entender Aham, aham, aham Eu não quero mais ela Se você não resolver isso Hoje à noite mesmo Eu vou ficar em casa ociosa E você vai ficar sem essa gostosa Fique pagando a pensão Fique com ela na sua mão Fui! Tô te falando, amiga! Olha lá! Olha ele ali, ó! Não é porque o carro dele tá aqui que ele tá aqui! Vou acelerar um pouco mais... Para, amiga, para! Eu tenho medo! Para! Olha ele! Tira a mão do puta que pariu! Ai... Você fica aí acelerando... Pronto! Pronto! Clec-clec! Por que ele entrou naquela casa? Hã? Às vezes a mãe dele tá hospedada lá Hospedada? Deixa eu ver... Hotel, hotel, hotel... Não é o hotel! Ai, amiga, cuidado com o capô do meu carro! Cuidado com o capô do meu carro! Eu vou acabar com isso agora mesmo, amiga! Isso! Com essa chave de fenda! Isso! Vai lá! Mata ele! Mata ele! Vão entrar pelos fundos! Pare agora! Meu Deus! Seu cachorro safado! Filho de uma puta! Calma, não é isso! Ficar com ela e me deixar de lado! Pare agora! Agora! Seu calhorda! Não é isso que vocês estão vendo! Ela, na verdade, é minha irmã! Chega disso! Sou! Você agora vai ter que escolher! Que merda! Vou ter que escolher! Ou sou eu! E você nunca mais vai me ver! Eu sei, tá tudo bonitinho! Ela gosta muito do meu leitinho! E você, você que fica com essa lésbica, lésbica, lésbica... Então decida, por favor! A decisão já foi feita! Decise, meu amor! Já foi feita! Quem disse que eu sou lésbica? Tá todo mundo sabendo! Se fudeu! Não precisa esconder, amiga! Que você é lésbica! Tudo bem! Assim como esse canalha esconde que é um canalha! Pois eu trouxe essa chave de fenda! Então espera um minuto! Olha só, na verdade ela é... É ele! Jorge! Jorge! O da borracharia! A gente teve dificuldade... Porque... É difícil ser casal gay! Todo mundo acha isso muito diferente ainda! Eu entendo isso! Não se esconda mais! Não se esconda mais porque... Não é que ela é lésbica! É que ela é o Pedro do açougue! Porra, Pedro? Por isso que o Pedro tava sempre comigo! Você foi dormir na casa... Vocês fizeram depiração... Que porra é essa, Pedro? Caralho! Eu não aguentava o jeito que você tratava a sua mulher chorando e lágrimas e tal... Lágrimas não são argumento, cara! Mas eu... Pedro... Deixa ele chorar! Eu acho super sensível um homem que chora! Ele não tá chorando! Quer dizer, deixa que ela chorou! É... Não precisa mais se disfarçar! A gente não precisa mais fingir, sabe? Jorge! E ninguém vai falar mal que eu tô com ela? Pedro! É... Vamos deixar essa vadia de lado! Vambora nós! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Estamos completos! Totalmente completos! Jogamos dois ou um! Jogamos dois ou um! Jogamos dois ou um! Jogamos dois ou um! E não tem problema! Não tem problema! A gente entrar no banho! Três homens se ensaboando, não tem nada de mais! Sabonete pra cacetar! Às vezes um febo vai cair no chão! Preste atenção! Eu pego o palmo livre então! Missa boa de palmo livre! Pega essa bucha! Não quero ficar com mulher, Deus me livre! Então missa boa... Com o quê? Com o palmo livre! Com o palmo livre! Eu não quero ficar com mulher, não! Deus me livre! Deslizaremos então! Oi! Tchau! 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 Tchau!